Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui contemplando a maravilha que Deus fez E hoje eu convido vocês para assistir mais um vídeo Comigo está Jesus, o nome do hino Então vamos lá? E hoje eu convido vocês para assistir mais um vídeo Comigo está Jesus, o nome do hino 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 Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.